menor pra mim, põe essa sanfona aí Anser, vamos lá, grandão, grandão, da Galiléia, passeia em Manaus, e peleja nessa terra, ele é grandão, veio da Galiléia, passeia pelas águas, e peleja nessa terra, cantora Michelle, tamo junto, vamos lá, grandão, grandão, da Galiléia, passeia pelas águas, e peleja nessa terra, vamos lá, Manaus, grandão, grandão, da Galiléia, ele passeia pelas águas, e peleja nessa terra, ele é grandão, ele passeia pelas águas, e peleja nessa terra, passa nessa terra um varão, passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra, alegria, grandão, grandão, da Galiléia, ele passeia pelas águas, e peleja, vai explodir, ele é grandão, da Galiléia, passeia pelas águas, e peleja nessa terra, passa nessa terra um varão varão de guerra, varão de guerra, passa nessa terra um varão, é madureira de Manaus, meu filho, ai, passa nessa terra um varão de combatu, que tá na tropa, dará, copa, dará, caçarai, passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra um varão de guerra, vai, vai, vai contigo um varão, com a espada de fogo na mão, mas ele vai guerrear por você, a guerra não é sua, essa guerra é de Deus, vai, vai, vai contigo um varão, com a espada de fogo na mão, ele vai guerrear por você, tira o pé pro chão aí, mas ele passa nessa terra, mas ele passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra, olha lá o espaço, passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra um varão de guerra, passa nessa terra A chuva já desceu, passa nessa terra o varão de guerra Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja é pra pelejar Vambora! Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja é pra pelejar Vai tomar os vasos Quem é de guerra é pra guerrear Eu disse quem é da peleja é pra pelejar A nova dominava, a nova dominava, a nova dominava, a nova dominava, a nova dominava O varão peleja, dentro do teu lar Varão peleja, sepulto, mas vai fechar Vou tomar os vasos, vou tomar os vasos Vou tomar os vasos, entra nessa marcha Entra nessa marcha, entra na peleja Entra nessa marcha, entra na das cantando Entra na marcha, entra tu nessa peleja Quem é de guerra, entra a guerreira Quem é da peleja, entra a peleja Quem é de guerra, entra na marcha Ele tá aqui, bastou, Davi Ai, 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 quem é de guerra, entra a guerreira Eu disse quem é da peleja, entra a peleja Manoel na bateria, quando toca, fica sério Entra na minha filha, passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão Ai, é nessa terra um varão Mas ele passa, ele passa, ele passa Passa nessa terra um varão Passa nessa terra um varão O braque, meu filho Ai, 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 ai Cada glória que tu dar é um demônio que cai Cada glória que tu dar é um demônio que cai Cada glória que tu dar é a sepultura que eu fecho Ai, 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 ai Eu disse pisa na cabeça dessa pep pra matar Quem pode ver, quem pode ver esse varão? Quem pode ver, quem pode ver esse varão? Quem pode ver, quem pode ver esse varão? Quem pode ver, quem pode ver? Já tem demônio caindo por terra aí minha filha Ai, 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 quem pode ver, quem pode ver esse varão? Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver? Ai, ai, bem baixinho Levanta tuas duas mãozinhas assim agora Diga pra esse crente que tá do seu lado, fala pra ele tá preparado Diga pra ele tem certeza Fala pra ele assim, tinha tudo pra dar errado Fala, mas nessa vigília O grandão da Galileia Já fez descer chuva do céu Para pra ele nessa hora Ele vai renovar eu e você agora Cê vai virar de frente pra um vaso ligado aí De dois em dois De frente pra alguém, ninguém sozinho Ai na galeria também, vira de frente pra ele Cê tá em Manaus, meu filho, é a terra do Pentecoste Ai, 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 retão, vamo lá Levanta a mão dele mais alto que tu puder Eu aprendi que quem tem, tem Quem não tem, tem que subir a mata pra buscar Mas eu sei que tem vaso ligado aqui na, olha lá Já começou a pegar ali na lateral direita ali, olha o reno Olha o reno, olha o reno Fecha os teus olhos aí agora E começa a pisar com esse crente que tá no seu lado Que tá na sua frente Deus tá te calçando com sapato de fogo aí agora, terra Começa a marchar com ele aí, ó Na marcha, na marcha, na marcha, na marcha, na marcha, na marcha Eu vou tomar essa casa toda lá Na marcha e desenterra, na marcha e desenterra E desenterra o rolo, desenterra o rolo Já começou a arrebatar ali, ó Aí, aí, aí Pisa na cabeça da sua frente E pego Pisa na cabeça da sua frente Pisa na cabeça da sua frente pra matar Eu disse pisa Pisa, 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 pisa É necessário tu machoca esse varão É necessário tu Olha lá, olha lá a galeria Passa a general, passa a general Passa a general Cada pisada que tu dá O diabo cai Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada que tu dá Olha o grande cair Cada pisada que tu dá A macumba cai Cada pisada que tu dá Bomba gira cai Zé vilim pra cair Xucabeira cair Só quem tem raiva do diabo Tira o bravo, chão Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Vai pegar aqui ó Xa, 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 xa Pisa na cabeça da sua frente Pisa na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça A semana toda ela tentou te atribular Semana toda ela tentou te atribular O break Oh, sabe por quê? Importa que ele cresça Que ele apareça Tudo é dele Sei o meu lugar Não sou celebridade Tira o pé, puxão, Manaus Passa, xai Passa, deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Na tua casa esse varão, a guerrilha Sageneral 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 E vai quebrando todo o mal Sageneral Passa, genereral Passa, genereral E vai quebrando todo o mal Agora, meu filho Eu vejo Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta E ele quer trabalhar no celular Mas tem o anjo do Senhor na sua porta